E o seu bagulho de magia, o seu fantasia vai entrar na dança E o dia do amor chegar, vai mais ficar, é o que eu sou E o meu amor, o meu amor, o meu amor E o meu amor, o meu amor, o meu amor E o meu amor, o meu amor, o meu amor